Então, nós temos aqui os dados do exercício. Tem um recipiente metálico, eu acho que é, ele tem um pouco de água, um pouco de gasolina e o resto é aberto para o ar. O ar tem pressão atmosférica P0 de 101 kPa, a água ali embaixo, no fundo do recipiente, ele tem 0,5 metros de altura, a gasolina tem 1 metro de altura e o total desde o início do recipiente até o final é 2,5 metros de altura, ou seja, você tem 0,5 da água, 1 da gasolina e mais 1 sobrando ali em cima do ar. Densidade da gasolina, 750 kgm³, densidade da H2O, 997 kgm³, a área aqui, isso aqui está desenhado como 2D, mas a área, insisto, fosse pegar 3D, a área do fundo é 1,5 metro quadrado. E o que o exercício quer é qual é a pressão no fundo, essa pressão vermelhinha. Novamente, estática de fluido, está tudo parado. A pressão no fundo vai ser o acúmulo das camadas em cima dela, então a gente pega a pressão desse carinha e a pressão desse carinha. Eu vou colocar todo mundo junto já, isso aqui vai dar automaticamente. Pressão lá de cima, P0, beleza, mais quem? Mais esse peso aqui, ROGH da gasolina. O H da gasolina é 1 metro. Mais esse peso aqui, ROGH da água. 0,5. E é isso aí. Isso aqui é pressão absoluta, né? Que é o que o exercício quer. Então, vamos lá. 101 vezes 10 na 3, não esquecer de multiplicar o 10 na 3, porque isso aqui é quilopascal, aqui tem que estar em pascal. ROGH da gasolina, 750 quilograma metro cúbico, GSI, beleza. Gravidade, o exercício não colocou aqui, eu vou considerar 10. 1 metro. 10 metros segundo quadrado, né? ROGH da água, 997. Gravidade, 10. Distância, 0,5. O nosso P no fundo, absoluto, vai dar 113.485 pascal, ou 113 quilopascal. 0,458 quilopascal. Absoluto. Se fosse manométrico, Se o exercício pedisse pressão no fundo, manométrica, tu pega esse 113,458 quilopascal, né? Menos pressão atmosférica, 101 quilopascal. A manométrica seria 12 quilopascal, 485. Então, cuidado se ele pede manométrica ou absoluta. Absoluta é essa. A manométrica é ela menos a atmosférica. Beleza, fechou.